Bem, a gente tá tendo o prazer de ter aqui no nosso ponto de encontro, mais uma vez, ele que já participou dessa mesma maneira, através de gravação, né, o nosso querido Carneiro Portela, um dos radialistas mais, na verdade, ele tem um talento em tudo que faz e desempenha muito bem a sua função de radialista como divulgador, principalmente, das raízes nordestinas. Carneiro, muito, aquele abraço é um prazer muito grande a gente conversar com você mais uma vez aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Júnior, um abraço pra você e pros seus ouvintes do programa Ponto de Encontro. Eu também sou seu admirador, sou seu fã, principalmente depois que conheci melhor a sua verve, o seu talento artístico, que é como narrador, como humorista, como animador de programa, como comunicador de primeira linhagem, hoje emprestando o seu talento, a sua garra, ao nosso rádio interior. Eu quero parabéns a você e a todos os seus ouvintes dizer que realmente o nosso rádio precisa de gente, do seu talento, do trabalho com você. Realiza que é muito importante. Carneiro Bordela, me diga uma coisa, como é que nasceu essa sua paixão pelas raízes nordestinas, pela música nordestina, pelo Luiz Gonzaga, pela poesia popular, como foi que nasceu isso conosco? Isto veio comigo, né, desde a minha infância no sertão, filho de agricultor, ouvinte de rádio pra passar o tempo, a nossa única diversão no sertão era o rádio, e o rádio que tocou as músicas do sertão, aquilo me contagiou sobremodo, né. O sertão mora em mim, e acho que isso é importante porque quando a gente cultiva as raízes, a gente sempre continua caboclo. Isso é um pouco diferente dos meninos do sertão daquele tempo, porque você conseguiu se formar, cursou, sentou na cadeira de uma universidade, de uma faculdade, tem várias formaturas, e apesar de ter conseguido ter conquistado várias formaturas, você não se desligou das raízes, você continuou ligado às coisas do nosso sertão, que infelizmente estão esquecidas hoje, né, a gente já não, a gente sabe que muitos jovens de hoje não conhecem o Luiz Gonzaga. O que você diz a respeito disso? Olha, Júnior, eu não sei como é que tem gente pista que conhece o sertão, gente sertaneja que nega as raízes do sertão. É um preconceito imbecil. Não gostar do sertão é simplesmente ter um atestado de imbecilidade. Eu continuo sertanejo, continuo agricultor, tenho minha fazenda onde vou todas as semanas, para não esquecer de que eu nasci no sertão, e o sertão me oferece a fonte principal da minha vitalidade intelectual. Enquanto a Luiz Gonzaga e Morredouro, né, Luiz Gonzaga é enciclopédico, Luiz Gonzaga é tudo na nossa música, portanto, depois que ele se foi, o forró tomou um cretino, né, fazem qualquer bobagem e dizem que é forró. Isso eu acho uma perversidade muito grande. Principalmente, agora está surgindo um fato novo, dos estelionatários da música, né, É bem provável que muita gente vá se expresa, cantor, banda de forró, produtor, dono de conjuntos musicais. É que eles estão indo para o estúdio, eles estão indo para o estúdio, levam quatro, cinco peruazinhas para gritar, e o computador amplia milhares de vezes a voz daquele imbecil, e jogam no ar como forró ao vivo. Isso é um estelionato, é um 171, é uma propaganda enganosa, é a mesma coisa que você embrulhar esse gravador que você está me entrevistando e vender-me como um aparelho de rádio, uma televisão, é uma mentira, viu, o público está sendo lesado, né, então isso é um 171, um crime de ação civil pública, não depende, não depende de queixo, o próprio Estado é quem tutela a ação, e eles não estão sabendo disso, ou não estão sabendo ou não querem saber, já já vai. Dono de banda, pra cadê com essa história, cantor, pra cadê com essa história de gravar ao vivo. Se o cara vai para uma praça pública, ou para um show e gravar ao vivo, tá certo, é ao vivo. Mas o imbecil vai no estúdio, né, só ele e o cretinão lá do produtor, viu, e fica dizendo que a gravação é o vivo, aí fica... Ilusão, né? E é ilusão, fica mentindo na música toda, com anarquia, aliás, é a péssima qualidade. E eu acho de alto mau gosto essa história de música ao vivo, de gravação ao vivo, porque é tudo mentira. E, sinceramente, né, vai, na hora que a justiça e a polícia se der conta desse fato delituoso, vai andar muito dono de banda na cabeça. Pico a letra mesmo. Ô, Carneiro Portela, me diga uma coisa, depois do Luiz Gonzaga, quem você acha que chegou mais perto do rei do bairro? Há milhões de quilômetros, ninguém, tá muito distante, Luiz Gonzaga não tem substituto, já podemos viver mais umas dez existências, já não tem ninguém que chegue bem perto, dominguim, coisa nenhuma, tá muito longe na voz, no carisma, na identidade caboclo, na safona que puxava, tá muito longe, não tem ninguém no Brasil, e principalmente agora, quando os artistas regionais engenharam por esse negócio de banda, conjunto musical, porque esse negócio de banda, juntando tudinho não dá uma inteira, é uma cretinidade, uma vigarice, todo empresário falido bota uma banda, de cada dez pessoas que você encontra, um é todo de banda, cantam o rei nojento, que não tem dinheiro pra pagar a passagem do hoje, eu e minha banda, minha banda, se mandam, meu filho, não ilusam um grupo de músicos, e o músico é tão bonito, fica iludindo, eu e a banda, aí, o caso desse, vai acabar na ligação do carro, né? Mas tem gente que chega perto do Luiz Gonzaga, o nosso querido Dom Menino, o que você quer dizer? Tá muito longe, ele tem outra escola, uma escola mais clássica, não é? É, assim, a milhão de quilômetros, não tem nem comparação, Dom Menino tem um valor dele, evidentemente, mas se você partir, o próprio Luiz Gonzaga fez várias tentativas de entregar a coroa pro Dom Menino, o povo não aceitou, o reinado do São Paulo continua sem coroa. Carneiro Portela, você como doutor, né, a gente pode falar assim pelas suas formaturas, que são muitas, e, como artista, locutor, apresentador de televisão, radialista, qual foi a sua convivência com o Luiz Gonzaga? Existiu alguma vez, por algum momento, uma aproximação sua do Luiz Gonzaga? Há muito, por telefone, quando ele vinha aqui em Fortaleza, ele ia pro Nordeste, pro Ceará Caboclo, ele não, ele sempre ia pro meu programa, passava o programa todo com a gente lá, ele deixava de fazer uma apresentação na boca pra fazer no Ceará Caboclo, porque ele gostava de friscura, né? Luiz Gonzaga era um homem simples, ele via que o meu trabalho era um trabalho puro, humilde, e ele preferia o Ceará Caboclo pra qualquer outro programa de televisão, né? Ele, eu sempre acompanhei o Luiz Gonzaga até o último instante da morte dele, aliás, no próprio programa, ele já em fase terminal, fez instrumentos cirúrgicos, o livro do RIC, e ele me atende ao telefone, quando eu vi quem era, ele me atendeu o telefone, e deu um adeus final de dia, e morreu, deu, terminou com um grito de dor. Vamos! Vamos matar a saudade do Luiz Gonzaga, qual é a música que você gostaria que a gente ouvisse aqui? Asa Branca, né? Vamos ouvir Asa Branca. Bem, depois de Asa Branca, a gente continua conversando com o nosso querido Carneiro Portela, um dos maiores divulgadores das raízes nordestinas, na televisão e no rádio. Carneiro, falando aqui do Luiz Gonzaga, a gente percebe que ele chega a se emocionar. Tendente saudade do Luiz Gonzaga. Com certeza, jamais, nordestino algum, estará ao nordeste, tanto aconteceu com o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi quem divulgou o nordeste no sul. Havia um preconceito imenso no sul do país contra o nordeste, né? O nordeste era sinônimo de miséria, de fome, de pau de arara, o nordestino sempre foi ridicularizado. Entretanto, Luiz Gonzaga lutou contra esse preconceito, né? Luiz Gonzaga, hoje, é um injustiçado. Devia ter uma estátua de Luiz Gonzaga em cada metade do nordeste, em cada praça do nordeste, em vez de buscar praça fulano e tal, rua fulano e tal. Muitas vezes homenageando um criminoso, um político-relhadrão, sem vergonha, que o filho era prefeito, aí homenageia o pai, passa o pai para a posteridade. Gente sem merecimento ao mundo. Entretanto, Luiz Gonzaga, o Nelson Gonzaga, que contribuíram para o nosso empreendimento, o Nelson Gonzaga está totalmente esquecido, né? E escondem o Luiz Gonzaga da juventude, nos dias atuais, para não competir com o produto imbecil, imoral, pornofônico, viu? O lixo da pornografia brasileira, nós estamos exportando para o sul, um lixo, no pai, coisas sem sentido, coisas nojentas, né? Então, escondem a mensagem do Luiz Gonzaga, porque na hora que o jovem conhecer Luiz Gonzaga, jamais vai querer saber de um morandido nordeste, sabe? Jamais vai querer saber de Bandestino, de Cirano, do Acordeão, tantos cafajestes de hoje, imperando e ganhando dinheiro na música, e rirrgando, sabe? De maneira ilícita, comprando a mídia, né? A gente sabe do sucesso desses indivíduos, hoje na música, no forró, banda isso, banda aquilo, banda livro, brava, não sei quem, não sei quem, a gente sabe que é a custa de corrupção. São empresários que vendem tudo e resolvem arriscar tudo numa mídia, sabe? Aí a banda começa a estourar, e aí eles vão estourir público, né? Você veja, por exemplo, na maior diversidade do mundo, chega, por exemplo, aqui, um cantor desse da Jovem Guarda, Gerra Zé, nem vai deixar aqui por mil real, né? Aí um cantor desses imbecilzinhos de plantão aqui, de Fortaleza, que corrompe a mídia, que isso é uma gota, né? Uma banda via nojenta, com oito, dez mil reais, sabe? Então é uma diferença muito grande você ouvir o que presta, o que tem sentido, para aplaudir, imbecil. Rapaz, eu não tolero, eu acho que o cara que escuta, imbecil, o cara que liga para um programa de rádio para pedir uma música imbecil, então, filho de uma égua, me perdoe aqui, o disfemismo. Mas, olha, há um imbecil que toca, outro imbecil que rota, outro imbecil que canta, outro imbecil que grava. Rapaz, olha, eu tenho muitas pessoas, porque o que fazem com o ouvido, senhor, é uma verdadeira perversidade. Carneiro Portelli, qual é o tipo de música que você roda nos seus programas? Você está fazendo um programa na Rádio Verde, Mares, AM e na São João Juntal, né? Eu rodo forró, rodo forró, novo ou velho, um tanto que não xinga a mãe de ninguém, que não tenha pornofonia, que não seja bobagem, que seja uma letra que ofereça para a gente um encantamento estético, né? A gente que conhece música, nós não podemos ter, nós não podemos rodar porcaria, né? Eu não tenho preconceito contra a música nova, não, contra a música, eu não tenho nada contra a banda, não, Eu não tenho nada contra a banda, não. Mas acontece que para eu rodar uma música, eu rodar menos ruim. Eu tenho que ter um respeito de 25 anos que eu trabalho, eu tenho que respeitar meu ouvinte, tratando com honradez e oferecendo para ele um repertório, um repertório bonito, né? Qual é a música do Luiz Gonzaga agora? Outra que a gente vai ouvir agora para lá, não. Rapaz, meu cigarro de baia, meu cigarro de baia, meu cavalo ligeiro, minha rede de baia, meu cachorro de trigueiro, quando amanhã vai clareando, deixa a rede a balançar, no meu cavalo vou montando, deixa a rede a balançar, senta um cigarro de vez em quando para esquecer de me lembrar que só me falam com uma bonita morena para mais nada me falam. Que poesia, né? São versos da música. São versos da música. Vamos ouvir. Bem, olha, para todos que estão nos ouvindo saberem que quem está falando sabe o que está fazendo, sabe o que está dizendo, Carneiro Portela, você tem quantas formaturas? Eu sou formado em letras, eu sou formado em direito, é advogado, e faltou um semestre que eu concluí o curso de música porque após eu passar 30 anos sentado no banco de sala de aula, não aguentei passar mais seis meses, não, viu? O meu curso de música está incompleto por isso, porque não tive condição a tolerabilidade de aguentar mais sala de aula. Carneiro Portela, ele está ausente da televisão no interior do estado do Ceará. Ele está na TV Diário, canal 22, durante muitos anos trabalhou no canal 5, que 17 anos, durante 17 anos, pega o canal que até hoje parece que pega ainda em algumas televisões aí do interior do estado do Ceará, mas a TV Diário infelizmente não pega no nosso interior e muita gente tem sentido a sua falta, que é cada semana, pelo menos para aqueles que estão nos ouvindo agora no nosso programa, a respeito desse fato. Bom, Júnior, eu queria inclusive agradecer a oportunidade que você está me dando de explicar isso para o povo, porque eu deixei o canal 5. Primeiro motivo, o governo não respeita a gente. eu passei 17 anos lá e eles usavam muito o meu programa, sabe, usavam a audiência do meu programa para fazer picaretagem política. Eu nunca fui conivente com isso. Eu fui professor de filho de 5 governador e nunca fui palaciano. Nunca tolerei o político. Eu não gosto de ver político na minha frente. Eu não gosto de ver político na minha frente porque eu acho um bicho sem vergonha. Agora, passei 17 anos lá. Meu programa tinha 3 horas, reduziram para 2, depois reduziram para 1, para eu botar uma quadrilha e eu tinha que pedir permissão aos petistas renojentos lá de Pontão, sabe, então eles começaram a me censurar porque eu defendia o sertão. Eles não queriam que eu falasse a linguagem do sertão. Aí, quando a TV, o canal 10 comprou a TV diária e eu já trabalhava na Verdinha e o grupo me pediu exclusividade como pediu a Will e a tantos outros. Eu tenho muita saudade do sertão, sabe. Infelizmente, eu trabalhei numa televisão estatal, numa televisão que, infelizmente, eu comecei por uma televisão de sabor político. É a coisa mais nojenta do mundo. Você está aqui, de repente, chega um Renato, chega um deputado querendo usar o seu programa e querendo lhe usar como pano de fundo da medida dele. Graças a Deus, a única coisa que eu guardo para o sertão é a saudade de chegar ao sertanejo. Mas tem uma coisa, sabe, exatamente, inclusive, tem muitos comunicadores que são usados por políticos, são verdadeiras vacas de preser, por exemplo, sujeito nojento que se vende para prefeito, para deputado, para condenador, rapaz, é gente da pior qualidade. Agora, nós estamos chegando a uma era de avanço tecnológico que eu acredito que já já não vamos voltar ao sertão, mesmo porque a televisão diária está entrando com um satélite próprio, quem tiver... Vai pegar na parabólica. Ah, vai pegar na parabólica no Brasil inteiro. Beleza, vai divulgar as coisas do nosso Ceará, né? E já tem duas TV a casa. Eu acho, Carmeiro, agora eu me empolguei, na verdade, porque eu acho que se essa TV diária pegar via satélite vai sair muita gente daqui do Ceará para o Brasil. Com certeza, embora, lá no Sul, eu tenho muito medo que eu cabarrar para o Sul, sabe? Porque o Sul é quem acaba de cristalizar o nosso artista. E quando pega um artista da gente é só para execrar. Pegaram aquele imbecil do Tiririca, sabe? Levaram a exaustão e depois descartaram, pagaram. E levam, desafiou a qualidade. Você pegar o Faustão e botar como astro, não é? Na televisão, você levar, por exemplo, o Tiririca desde da vida, um cretinão que tem duas piadas só e passou quatro anos no meu programa com duas piadas. Você pega um cara que não sabe tocar e que não sabe cantar com esse cancaguiá e botar como o rei do forró. Esse Faustão é um imbecil, meu filho. Eu tenho muito medo que o nosso artista vá para lá. O nosso artista tem que ficar aqui para ele ser valorizado aqui. Então, no seu ponto de vista, qual é o nosso artista e um que você diria que merece esse título e deveria estar sendo reconhecido aí em todo o Brasil? Rei do forró? Nenhum. Não toco mais forró e nem canto mais forró. Até os próprios forrozês estão partindo com essa bandidagem. Não tem mais forrozês, não. Tem nenhum, nenhum artista, nenhum artista nordestino com o talento de nordestino e coroa de futebol de futebol. Rapaz, pode passar daqui mais de mil anos e uma parte mais grande. Gália do Portela, você também compõe músicas e algumas de suas músicas foram gravadas por cantores aqui do Ceará. Se eu não me engano, o Beto Barbosa. Com relação à gravação de sua música pelo Beto Barbosa. Eu não sei. Eu acho que não foi bem dada a minha música, porque o Beto é frescão. Frescão. Foi me jogada para a Eliane, para o Alcimar Monteiro, para o Marcos Cristo com Leite, para as bandas Forró Maior. E nessas músicas eu abordo uma mensagem diferente. Isso. E me diga uma coisa, Carneiro Portela de que cidade no interior do Itadiano? Coreaú, Ceará, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte. Coreaú. Qual é a mensagem que você manda aí para os ouvintes do programa, Júnior e Chimé de Meidão? Olha, Júnior, para você, meu abração, minha admiração, por os seus ouvintes. Quem discuta é porque tem bom custo, porque hoje é muito difícil você encontrar um comunicador alfabetizado. Não, rapaz, hoje a rádio é puta do prefeito, é o padre, é o delegado, rapaz, foca tudo que não tinha nada a ver com rádio. O líquido, tem régua, tem cheio de... Então, hoje o rádio está inundado de... é uma verdadeira bondícia. Eu usaria até o neurologismo. São uns gasturosos, né? Então, coitados do ouvinte que hoje cheio de rádio comunitário estão ouvindo muito bestas. Então, é muito importante quando a gente encontra um locutor do seu livro, né? Você me fez aqui uma entrevista de improviso e isso não é todo cabo de globo, de jornalistas, profissionais, que tem essa responsabilidade que você tem. Então, parabéns aos seus ouvintes, parabéns ao seu emissor, a direção do seu emissor, o Portelo, entendeu? E pena que você ainda não está no grande centro porque você tem nível de trabalhar em qualquer grande empresa de comunicação do Ceará e do Brasil. Tá, eu conversei com Carneiro Portela. Alô, ouvintes do programa Ponto de Encontro. Aqui a gente fala é Carneiro Portela, o amigão de vocês. Olha, eu quero recomendar a vocês o programa Ponto de Encontro do... Alô, meus queridos amigos ouvintes do programa Júnior XMN. Vocês estão na audiência de um grande camarada, de um grande amigo, de um grande irmão, comunicador talitoso que hoje faz o rádio mais bonito do sertão que arendo. E aqui... Alô, negado, aqui quem fala é Carneiro Portela, o poeta do sertão. Aqui da Rádio Vezes Márcio, da TV Diário, canal 22. Quero dizer pra vocês que estão juntos na audiência do camarada Júnior XMN. Programão Pai de Guão, de verdade, bom, programão que tem audiência. Alô, negado, aqui quem fala é Carneiro Portela, o poeta do sertão. Aqui da TV Diário e da Rádio Vezes Márcio. Quero recomendar aproveito o programa Júnior XMN. Conheço de perto o trabalho do companheiro Júnior XMN, um dos comunicadores mais talentosos do nosso rádio. E você que escuta o programa Júnior XMN, mostra que tem bom gosto em paz. Um abraço para esse camarada Rádio. Aqui quem fala é João Inácio Júnior. Alô, galera. Você está em boa companhia com meu amigo Júnior XMN. Alô, galera. João Inácio Júnior conversando com você. Tenho um prazer, uma alegria muito grande de estar participando do programa do meu amigo Júnior XMN. E aqui nessa região você tem um profissional da mais alta qualidade que deveria estar trabalhando em centros extremamente adiantados. Júnior XMN. Quero ver você aqui em Fortaleza trabalhando em alguma rádio aqui, XMN. Você é um bom profissional, sabe comunicar, sabe lidar com as pessoas e tem uma voz excelente. Parabéns para você e parabéns para o pessoal da região que tem Júnior XMN na rádio Santa Cé. Um abraço. Júnior XMN é um excelente profissional. profissional, eu fico muito feliz em poder participar do programa do Júnior XMN porque sei que é um profissional qualificado, é um profissional que é grande, talento de voz, felizíssimo. Você tem aqui um grande profissional. Parabéns, parabéns ao povo de Tua Taz, de toda a região. Júnior XMN, um abraço a você, meu amigo. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista.